O entrevistado desta edição é Vinícius Rodrigues. Ele é velocista da Seleção Brasileira Paralímpica, atual recordista mundial nos 100 metros na classe T63 e é o atleta paralímpico mais rápido do mundo na categoria. Vinícius, muito bom falar com você. Seja bem-vindo. Bom te ver de novo. De novo a gente aqui, né? Nesse momento tão especial, né, Vinícius? Porque Vinícius já está de malas prontas para a Tóquio 2020, né? Já, já. Estou feliz. Montei todas as perninhas, já estão todas à posse, preparadas. O uniforme está bem bonito, né? Agora é só carimbar o passaporte e chegar no Japão. Acho que a ficha vai cair só quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá, né? Como é que está aí a ansiedade, o coração, para a sua primeira Paralimpíada, né? No Rio de Janeiro foi quase, mas não deu, né? Mas como é que está o coração? Ah, estava pulando no peito, né? Acho que quando eu chegar lá, que eu vejo... Na verdade, não vou entender nada aquelas letras deles lá, mas... Acho que quando eu entrar na pista ali, eu acho que vai começar a cair a ficha, né? E vai ser uma Paralimpíada diferente, né? Já está sendo, né? Um cenário totalmente diferente, não sabe se vai ter torcida ou não. Então, a meta é chegar lá, pegar a medalha e voltar. Não ficar pensando muito se o estádio vai estar cheio ou não. É só fazer o nosso trabalho. Possivelmente, aí, um novo recorde. E vai ser perfeito, né? A medalha de ouro com recorde é o que eu tenho sonhado. Essa é a meta, né? Pela primeira vez na história, né, Vinícius? Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram adiados. Então, o que mudou para os atletas em termos de treino e preparação? Para você, foi importante esse tempo a mais ou não? Olha, na cabeça dos positivos, né, foram um ano a mais para treinar. Né, esse cenário novo, incerteza se ia ter ou não ter. Teve o adiamento. E, para a gente, no Brasil, a gente teve um revés muito grande, né, de ficar sem competir. Minha última competição foi em Dubai, né, o Mundial em 2019. Aí teve a seletiva agora, em 2000, agora esse ano. A gente fez a seletiva. E foram dois anos sem competir, mas aí voltei já com o tempo de Dubai, já com o tempo bom. Já estou líder do líder no ranking. Então, o trabalho está sendo bem feito. A gente não largou mal de jeito nenhum, né? Estava sempre bem acompanhado com a comissão técnica. A gente estava com a planilha, né, a gente deu uma aliviada. Mas você continuou treinando em Maringá, não foi? Você acabou ficando um tempo lá da pandemia? Saí de São Paulo, fui para Maringá, fiquei lá com a minha família. Foi até bom, né? A qualidade do treino, tudo melhorou ali na terrinha. A gente viu que muitos atletas também tiveram dificuldade nessa preparação. Para você, foi muito difícil chegar agora para Tóquio melhor preparado, tendo vivenciado toda essa pandemia? Olha, a gente chegando bem mais maduro, né? Ainda mais com que esse cenário fez valer a prova de quem era atleta de verdade, quem ia treinar sem ter curso, né? Sem ter pista. Então, eu, qualquer espaço que eu via lá, um campo, um gramado, eu já ia sair e fazer meu treino lá, né? Então, não consigo ficar parado de jeito nenhum. Treino é minha terapia. Para quem faz isso todo dia e eu faço duas vezes por dia, ter que parar de uma vez não ia dar certo de jeito nenhum. Aí, eu usava, usei meu treino como se fosse um banho de sol, né? Saía, tu fazia meu banho de sol, treinava, e via ativo, ainda mais na casa de mãe, na casa de mãe. Ai, que delícia! Esse é o problema, né? Bem no bem. Casa de mãe, comendo bem. Falando em comendo bem, a gente conseguiu essa entrevista com o Vinícius aqui no Rio de Janeiro porque ele veio visitar a nutricionista. Posso falar? Sim. Veio visitar a nutricionista. E eu quero saber, está tudo em ordem? Como é que está aí a programação para Tóquio? Está em ordem? E você conseguiu manter a dieta? Como é que foi isso? Sim, sim. Segui a risca, né? Mesmo na casa da mãe ali, a gente não pode ter uma folga muito grande, ainda mais com o percentual de gordura. A gente está sempre pesando em segunda a sexta. E a nutrição ajuda muito, né? Tanto que eu vim para cá já para acertar toda a parte nutricional. Como é que está? Agora tem que dar só uma polidinha, perder um pouquinho da picanha para chegar lá e chegar em Tóquio. Vai ter que mexer alguma coisa? É só dar uma secada agora, esses 40 dias que tem aí, até final, cortar um pouco o carboidrato e... Mas ela ficou feliz? Está tudo certo. Está tudo certo. Agora tem uma suplementação que é muito importante, né, Vinícius? A gente está falando para corredores, você agora, cada vez mais, né? Você usa mais suplementos ainda para aguentar essa rotina de treino que está muito intensa agora, né? Sim, sim. Então, vai chegar a 12 suplementos por dia, eu tomo. Então, é bem periodizado certinho. Ainda mais quando... Vai ser bem específico com a parte do treino que a gente está fazendo, é força ou potência. Então, quando a gente está na base, então, cada parte do ano, a gente tem que estar sempre o nutre junto com o treinador já ali para fazer todo o ajuste. Quando a gente quer precisar um pouco mais de força, potência, secar, tudo, a suplementação ajuda para a gente também recuperar, né? A intensidade é alta, então, no outro dia a gente tem que estar treinando, então já tem que estar bem recuperado. Então, a nutrição é uns 20% do trabalho. É fundamental. E esse é em conjunto, né? São vários profissionais que atuam te ajudando nesse processo. Sim, lá tem uma equipe multidisciplinar lá no centro, né? Tem o fisiologista, nutri, psicologia. A gente faz o exame de Dexa para ver dobras. Desde a densidade de óssea, a água, a gente mede tudo lá nas máquinas lá do centro de treinamento. Então, eu falo que eu vivo na vida de astronauta, né? Eu vivo testando, é teste de força, é teste de potência, sono ali e tudo. Eu falo que eu estou na NASA. É um robô? Essa vida de robô não é fácil. Essa vida de robô não é fácil, não. Como está a rotina de treinos hoje? Você está treinando em São Paulo? Como é que está para os atletas aqui, os corredores saberem como é que você está treinando? Muito volume, muita intensidade? Como é que está? Olha, agora os tiros, a gente baixa um pouco o volume, né? E aumenta a intensidade. O senhor fala que dá uma aumentada no volume, né? Assim, de que a pegada no chão fica mais agressiva. Agora a gente começa já a entrar meio que num polimento. E a gente fazia duas, dobrava, né? Fazia duas sessões por dia. Até que é manhã e tarde? É, manhã e tarde. Agora a gente geralmente faz um período só. E no segundo a gente faz o regenerativo, com fisioterapia, para preparar já para o outro dia. A gente tem... Segunda faz pista, terça ferro. Quarta a gente faz um trabalho de mobilidade, core. Que é um trabalho mais de força para a gente ficar... Não só adianta estar forte, né? Tem que estar amplo, alongado. E a prevenção de lesão é muito importante, né? A gente sempre está com os protocolos, sempre em dia. Porque na quinta-feira também tem academia, sexta pista, sábado academia e fica nesse loop. E bora lá. Vinícius, o esporte sempre fez parte da sua vida, né? Já, sim. Desde que eu não joguei bola, fiz judô. Acho que é uma arte marcial que eu uso muito hoje quando eu tomo minhas quedas, né? Literalmente quando eu tomo um capote na pista, a gente já faz um rolamento de fim em pé. Me ajudou muito. E o futebol, né? Acho que o meu professor, eu falo pra ele que essa noção que eu tenho de corrida hoje, né? Amputado, foi das lembranças que eu tive quando eu corri quando eu era pequeno. Essa sensação de estar rápido e isso tudo ajuda, né? No exército também você já praticava atletismo ou não? Sim, foi a minha primeira competição, foi lá dentro do quartel, né? Onde foi um tomo tafe. Aí veio a católica, 200 pessoas gritando ali, fazendo, no caso foi 11 minutos correndo, né? Na prova de resistência. Mas aí foi ali que eu falei, caraca, agora é aquela que arrepia, sabe? É a primeira vez que eu senti isso. E falei, cara, depois da reabilitação, quando eu vi o atletismo, foi isso. Só depende de mim, o esporte individual, vou me meter a cara. Então, deu certo, né? Você tinha um sonho de ser policial. E esse sonho foi interrompido em 2013, um acidente grave que você sofreu em Maringá. Quer que você compasse um pouco, como foi o acidente? Olha, o acidente que eu tava com 19 anos lá, eu tinha concursado, né? Tinha acabado de me desligar do exército, porque eu fiz o serviço militar obrigatório. E tava pra entrar na polícia militar, né? Que era um sonho meu de entrar no batalhão de operações. E acabou que foi parado esse sonho, né? E até fiz o teste físico, fui de muleta, tava aprendendo a andar. Foi até bacana, fui lá, fiz as barras, fiz até o recorde de barra. Só que aí tinha que virar a chave, né? Perdi, eu falo que perdi um sonho, mas nasceu um sonho bem maior, né? Eu até brinco lá hoje com o meu sargento e falo, pô, sargento, tô dando mais tiro agora na pista do que quando eu fosse policial. Aí, e outra, eu represento no meu país, né? A farda só mudou de cor, né? E a honra, essa honra, acho que ela ficou maior ainda, né? Nível Brasil, poder chegar lá e ver a bandeira no lugar mais alto, escutar o meu lado soldado, eu fico muito feliz. E esse convite, né, pra ser um atleta paralímpico, veio das mãos de uma das maiores atletas, né? De todos os tempos, que é a Terezinha Guilhermina. Essa história é bem bonita, eu gostaria que você contasse ela. Você tava no hospital e ela veio? Sim, eu falo que é uma ironia do destino, né? Momento de mais escuro, poderia ser mais escuro da minha vida ali no acidente. Quem me deu a luz foi uma cega, né? Então, ela chegou ali, iluminou minha vida ali com umas mensagens e falando, vem fazer atletismo. Me deu o moletão dela de Pequim e aquilo lá não teve nem como bater deprê nem nada. Eu falei, não, acho que tem Deus isso aqui, vou meter a cara, não vou reclamar, né? Aí fui, grudei nesse sonhozinho, botei essa semente, ela mostrou o vídeo do alemão, que é no corredor também, que eu vi. E o Recurso Mundial que me ajudou a conseguir minhas próteses. Cinco meses depois eu tava correndo lá do lado dele, aprendendo a dar meus primeiros próteses. Então, foi um roteiro meio de filme, né? Hoje tô indo na minha primeira Paralimpíada, tava querendo fazer uma homenagem pra ela, né? Mas numa próxima com certeza vai rolar. Agora é gasto total, né? Vamos sentar aqui que eu quero te perguntar sobre a prótese. E aí acaba que a perna direita, ela fica bem mais fortalecida e o pé também. Você falou que sentiu diferença depois que começou a usar a prótese, né? Sim, deu uma alagrecida, assim, a base aumentou, né? O próprio corpo, ele já vai se adaptando, né? Então, o ponto de vista cresceu, tudo cresceu. E lógico, também tem o trabalho de fortalecimento com borrachinha, físio, né? Todo trabalho de prevenção de lesão, porque tem seis anos aí, graças a Deus, nenhuma lesão grave, só alguns... Você hoje é atual recordista nos 100 metros, na classe T63, que a gente falou. Você fez um tempo de 11 segundos em 95. O que isso representa pro atletismo, assim? Qual é a sua meta agora? Baixar pra quanto? Primeiro, foi uma marca que eu sempre visualizei do alemão, que era o recordista mundial, que foi o cara que me ensinou, né? O Popov. E ter quebrado essa barreira dos 12 segundos e eu sou o único cara no mundo que correu abaixo dos 12, dá um... Aquele... Dá um gás, né? A gente chegou já com o peito grande na competição. Mas também é saber que eu, que nem eu, bati esses quatro recordes em pé, saindo em pé. Como eu não tenho meu joelho, eu não consigo fazer a fase de aceleração baixa na fase da corrida, assim. Sim. Porque meu quadril tem que trabalhar sempre estendido, né? Minha perna, ela tem que estar... Ela estica e na hora que eu cair nela, ela funciona igual uma mola. Sim, sim. Então eu me adaptei a saindo em pé e meu recorde saiu em pé. Mas agora eu tô treinando pra fazer uma saída com três apoios, pra fazer essa fase baixa e tentar melhorar minha aceleração, né? Qual é a meta? A meta... Qual o tempo? A meta é fazer um 11 a 80, né? 11 a 80? Um 11 a 80 seria perfeito lá em Tóquio. E já ganhei até um mês de férias, o professor falou. Quais são as provas que você vai competir em Tóquio? Eu competi os 100 metros, né? Eu tinha o 200 e o revezamento, só que enxugaram um pouco o calendário. Então tiraram essas provas aí do meu calendário, porque os 200 metros eram bem melhores. Eu acho que o meu final de prova é bom, né? Então chega no final de 50 metros, eu tiro bastante a diferença dos adversários. Então acho que um 200 ia dar uma medalhinha e uma pena. Quais são os principais adversários de Tóquio? Olha, tem o dinamarquês, Daniel Wagner e o Leon, que também no salto, eles são fortes lá no salto. Tanto que vendo eles correrem lá em Dubai, eu falei, não vou saltar também. Eu tenho um salto muito bom também, então agora treinar essa entrada na tábua aí, na próxima temporada já começar a ir para a caixa de areia também. Você compete na categoria T63, que é para amputados acima do joelho, não é isso? Como é que é feita essa classificação? Olha, ela faz, ela assume em vários níveis, né? Quando você começa no atletismo, você faz a primeira classificação no nível nacional, né? Conforme você é amputado, de nível superior ou inferior, aí eles vão ver o nível da sua amputação. Então, cada classe tem um, a minha acho que é um pouco mais fácil, né? Que é um pouco mais visível, né? Que é a amputação. Mas aí quando já vai medula, tem a separação para quem tem o tronco e quem não tem. Deficiência visual, tem três classes, né? Para quem é cego total, quem é cego parcial, tem o que corre com guia, tem o 12, que eles correm com duas raias, que tem a opção de correr com ou sem guia. Aí paralisados cerebrais, que vai de 35 a 38, que é um membro comprometido, ou dois, ou os quatro. Então, tem essa separação para ficar um pouco mais justo, né? E também tem nanismo. Todas as classes são divididas, né? Sim. Para ter um mais, para deixar um pouco mais igual, né? O atletismo, ele tem essa facilidade, né? Uma natação já um pouco mais complexa, por causa das classes, que é um pouco mais somatório. Mas o atletismo, ele já é mais dividido em membros superiores, inferiores, paralisados, visuais e cadeirantes. Então, um pouco mais universal. Vinícius, diante de tudo que a gente vivenciou na pandemia, você acha que esses Jogos Olímpicos, eles serão diferentes? Acho que sim, né? Pelo cenário, esse... Eu poder falar, pô, eu participei dos primeiros Jogos Paralímpicos pós-corona, né? Então, e os Jogos que foi mudado pelo corona, né? Nunca foi atrasado nos Jogos, nunca foi adiado. E poder chegar agora, representar no país, no cenário que a gente vive também, né? Eu imagino que o nosso último grande ídolo foi Ayrton Senna, naquele cenário todo que a gente viveu naquele tempo. A gente pode se dizer que a gente tá no cenário igual, não sei se pior. E a gente dá um pouco de alegria pro nosso país, seja ali na pista, na quadra, cada um com a sua medalha e ouvindo o hino. Dá aquela sensação de ser brasileiro, de sentir patriota, né? Sentir o orgulho, esse orgulho de ser brasileiro. E eu falo muito do jeitinho brasileiro, que as pessoas falam, ah, tem esse jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro nosso é esse, né? De se reinventar, né? Eu tive meu acidente, tem gente que perdeu, família. Todo mundo perde, né? Na vida alguma coisa. Então, o jeitinho brasileiro tá aí. A gente, mesmo perdendo algo, tentando manter positivo com sorriso no rosto, acho que esse jeitinho brasileiro a gente tem de verdade, né? Como é que você chega em Tóquio? Muito confiante? Ah, vou chegar dançando. Ah, chegar dançando, ó, que dança, viu, gente? Vou mostrar pra vocês que dançam muito, não é pouco, não. Eu já tô combinando com os meninos que a gente vai chegar já com a caixinha do som ligado. Uma energia, né? Modo on, chegando dançando, mostrando que, mesmo com esse cenário todo triste, a gente tem que chegar com essa energia que o brasileiro tem, e todo mundo já vai reconhecer de longe. Você publicou uma frase que é, eu faço da dificuldade a minha motivação, e a volta por cima vem da continuação. Tóquio seria a sua volta por cima? Seria, né? Essa música do nosso poeta Charlie Brown. Ah, em Dubai eu tive uma estreia, mas não foi a tão esperada estreia, né? Que a gente imagina já chegando, pegando medalha de ouro e tudo. Acabei ficando com o bronze, mas consegui garantir minha vaga pra Tóquio. Mas deu pra mostrar também pra eles o que é o Vinícius, né? Minha primeira competição eu já cheguei ali no top 3 do mundo. E Tóquio eu tô transformando a raiva em alegria, chegar lá solto e voltar a correr com alegria, né? Correr solto e é isso que o meu professor pede pra mim, colocar um pouco do Vinícius ali na pista, não ficar tão sério e botar um pouco mais da minha alegria ali na hora da prova. Mesmo que seja muito rápido, não dá nem pra curtir, né? 11 segundos e pouquinho, né? Eu falo, não dá nem pra gravar uma história e acabou a prova. Não dá nem pra gravar uma história, é verdade. E o visual vai ficar o mesmo? Ou é a surpresa? Tô pensando ainda, mas eu acho que o loirinho tá legal. Talvez o pinch, mas vamos ver, vamos ver, surpresa. E a dica que você dá, assim, pros atletas, né? Pras crianças, jovens que estão assistindo, que têm deficiência também, que têm vontade de correr assim como você. Qual a dica que você dá? Eu sei que você gosta também de passar um pouco também do seu conhecimento e incentivar e motivar as crianças pro esporte. Olha, essa parte boa de poder passar, né? O que eu aprendi foi o que eu, assim, o alemão, que era o recordista mundial, o cara caminhou o paralímpico e me ensinou. Então esse valor que ele me ensinou de parar, de poder passar. O que você sabe pra uma pessoa que tá querendo aprender não tem... E é uma troca muito boa de energia, né? Semana passada eu fui ensinar um cara a correr pela primeira vez com 53 anos. Ele colocou a prótese e começou a dar os primeiros passos. Foi como se fosse a sensação de uma criança, porque ele nunca correu na vida dele. E essa troca foi muito boa, né? E o conselho que eu dou pra pessoa, seja ela com ou sem deficiência, mas principalmente com as pessoas, as crianças com deficiência, é botar a cara. As mães, fazer essas crianças botarem a cara pra fora de casa, fazer um esporte, seja atletismo, natação. O que a criança gostar, um basquete, um vôlei. A criança vai se encontrar ali, sabe? Possivelmente vão aparecer muitos Vinicius, muitos atletas. Eu com 19 anos comecei e virei um recurso mundial, então se a criança começar ali desde a escola, ela começar a ter essa experiência com o esporte. O esporte desenvolve muito, sabe? Eu acho que a questão de autoestima, medo. Cada temporada, eu e o Vinicius, a gente vai evoluindo, vai aprendendo muita coisa. Então o esporte tem essa lapidada bruta que dá no diamante. Então vai montar, o meu treinador fala, vem, se você sair do atletismo, você pode fazer qualquer coisa. Você trabalha sob pressão, você tem resultado, você tem que cuidar. Então o esporte, ele molda a pessoa. Então quanto mais cedo começar a fazer o esporte, melhor, né? Então é isso, agora malas prontas. Só fechar a mala, pegar a passagem e rumo a Tóquio. Hidratar o cabelo, passar no salão. Hidratar o cabelo. Isso aí, desde que eu te conheci, eu vi que você sempre gostou de pegar a sua experiência e passar adiante tudo o que você vivenciou. Você é um exemplo, é uma inspiração, é uma motivação pra gente. E a gente vai ficar aqui, torcendo por você, em Tóquio, que venha a nossa medalha, né Vinicius? A torcida já está preparada. Então eu queria te agradecer, muito obrigada por essa entrevista aqui na revista Runners Brasil. Tenho certeza que os corredores vão amar esse bate-papo nosso. E a gente vai ficar aqui na torcida por você. Invis. Sempre muito bom falar com você. Bravo. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, gente. 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 Obrigado.